A gente tem na linha agora a advogada Vera Chemim, que é estudiosa, dedicada ao estudo e pesquisa do direito constitucional. Muito boa noite, Vera. Seja bem-vinda aqui aos Pingos nos Is. Boa noite. Boa noite para todos. Vera, eu citei até uma declaração recente da senhora no meu artigo que está publicado no site da Jovem Pan, Suspeição Seletiva, até li ontem aqui no programa. E eu citei aquele trecho em que a senhora lembra que é oportuno, a senhora diz, é oportuno lembrar que até os ministros do STF recebem advogados das partes em seus gabinetes. Eu lembrei isso em 2016 também, em outro caso, fiz uma associação. E eu acho muito importante porque está se fazendo um grande escândalo em cima dessas conversas do então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, com o procurador Deltan Dallagnol, as supostas conversas, as supostas mensagens. E pelo que a gente está vendo do julgamento na segunda turma do STF, parece que a justiça, principalmente ali da parte do Gilmar Mendes, do Ricardo Lewandowski, porque ainda falta o voto do Celso de Mello, mas eles estão aceitando serem reféns de um site que está segurando um material não autenticado, não periciado, que pode trazer novas revelações. Então está se adiando um julgamento para esperar que o caso seja esclarecido. Enquanto isso, estão decidindo soltar um cidadão condenado em três instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Como é que a senhora enxerga todo esse caso? Essa questão realmente é uma questão muito importante, porque nós estamos tratando, antes de mais nada, da continuidade de uma operação, que é a Operação Lava Jato, que sempre se mostrou sólida, justa e imparcial. Então eu penso que essa, eu não acredito, eu vou ser otimista, que o ex-presidente Lula possa ser solto sobre esse suposto argumento jurídico, ou pelo menos terceiro jurídico, no sentido de que ele poderia usufruir da liberdade, com o pressuposto de que a condenação após a prisão em segunda instância seria inconstitucional, sendo que já foi ratificada por dois tribunais sucurosos, o TRS-4 e o próprio superou Tribunal de Justiça. Então eu não acredito, eu prefiro ser otimista, não acredito que isso possa... Prosperar. Que ele possa ser vitorioso nessa questão, e eu estou fazendo uma análise fria, técnica, não tenho nada a ver se é o ex-presidente Lula, ou qualquer outra pessoa. Então eu penso que realmente isso seria completamente injusto, um resultado que venha a significar a liberdade do ex-presidente Lula, seria totalmente injusto, não só com relação à Operação Lava Jato, como é que é um processo... Vera, eu tenho... Só, desculpe interromper, é que eu tenho um trecho aqui da declaração do Celso de Mello nesse momento, abro aspas aqui para o Celso de Mello, neste momento, pedindo vênia, eu me manifesto no sentido do indeferimento da concessão da medida cautelar, mas insistindo que esse meu pronunciamento não antecipa a decisão em relação ao mérito. Fecho aspas. Então o Celso de Mello não se aliou ao Gilmar Mendes e ao Ricardo Lewandowski, pelo contrário, se juntou ao Luiz Edson Fachin, contra a soltura do Lula. Então o Lula, como a senhora está dizendo, pelo voto do Celso de Mello, nesse momento, continua preso em Curitiba. Tínhamos, evidentemente, todos os receios, mas o julgamento parece que vai ser realizado apenas em agosto. Estamos recebendo aqui as informações em tempo real do nosso repórter Antônio Maldonado, que está acompanhando a sessão da segunda turma do STF lá de dentro. Vamos esperar, evidentemente, aqui maiores detalhes, mas a princípio a informação é essa, de que Celso de Mello está negando a concessão do habeas corpus ao Lula. Ele, evidentemente, está se precavendo, dizendo que isso não antecipa a decisão em relação ao mérito, porque o caso vai ser adiado. Então, essa é a posição do Celso de Mello, Vera. Então, para mim, isso representa um verdadeiro alívio do ponto de vista jurídico. E era exatamente o que eu esperava do ministro Celso de Mello. O desempenho dele sempre foi imparcial, sempre foi voltado para uma análise cuidadosa, apurada de cada caso. Então, realmente, era o que eu esperava e ainda bem que se concretizou. Porque, veja bem, a questão do ex-presidente Lula, ela transcende uma suposta suspensão do Luiz Moro, Então, eu penso que, realmente, nós temos outras provas e fatos que foram ratificados durante o processo, e, inclusive, as instâncias superiores corroboraram. Então, como que nós vamos soltar uma pessoa que, a despeito da suposta suspensão do ex-presidente Lula, comparou, nós temos ali tantas inquestionáveis, fatos que foram corroborados, quer dizer, nós não temos como jogar isso para fora e dizer, olha, vamos anular o processo, vamos fazer qualquer coisa nesse sentido, e as somas de dinheiro que foram desviadas, a lavagem de dinheiro, a corrupção... Vera, só para concluir, perdão, Vera, desculpe interrompê-la, mas é que está acontecendo a decisão, nesse momento, a Carmen Lúcia já emitiu o voto, junto com o Luiz Edson Fachin e com o Celso de Mello, 3 a 2, portanto, contra a soltura do Lula, o corrupto e lavador de dinheiro, condenado em três instâncias, vai permanecer preso lá em Curitiba, e o julgamento vai voltar em agosto. Evidentemente, há aí esse risco de que, em agosto, na análise do mérito, ele possa acabar sendo solto, mas até lá, eu acho que a sociedade vai precisar se manifestar também a respeito desse caso. Perdão, pode concluir, Vera. Com certeza. Então, como eu estava falando, só para deixar isso bem claro, eu acho que o ouvinte merece isso, de que, a despeito da suspeição do juiz Moro, que eu não acredito, porque, conforme eu falei, eu não vi nada de irregular, nada de ilegal nos diálogos, ao contrário à preocupação, nos últimos diálogos que foram divulgados, a preocupação era de que fazia a coisa certa, e outra, como você mesmo já falou, nós não sabemos a autenticidade desses diálogos, e o principal, não se tem a totalidade do conteúdo desses diálogos, e, principalmente, nós não sabemos em que contexto esses diálogos estão inseridos, em primeiro lugar. E, o mais importante, como eu falei, as provas que estão apensadas ao processo, os fatos que foram corroborados, as provas documentais, as quebras de sigilo telefônico, fiscal e financeiro, os acordos de colaboração premiada, que foram homologados judicialmente, não podem serem jogados fora, a despeito dessa suposta suspensão. Quer dizer, nós temos aí uma coisa que é irrefutável, e que precisa continuar válida, a despeito de qualquer problema de suspensão, do Ejo de Moro. José Maria Trindade, quer falar alguma coisa aqui com a advogada Vera Schemim? Queria, eu queria, inclusive, que há dúvidas aí, as pessoas estão colocando em dúvida, a possibilidade do Supremo ficar, reiteradamente, julgando esse caso do ex-presidente Lula, enquanto o Supremo cuida do controle constitucional. Por outro lado, por outro lado, advogados do ex-presidente Lula, dizem que foi um processo atípico, com relação a prazos, ouve isso mesmo, doutora Vera? Não, na minha opinião, isso não aconteceu, desde o início, desde o julgamento do processo, em primeira instância, até passar no TRS-4, que até acusaram na ocasião, que esse julgamento pelo TRS-4, teria sido extremamente ágil, em comparação com outros processos, então a acusação era de que, como esse processo, se eu referiria ao ex-presidente Lula, eles teriam agilizado o julgamento, não, não tem nada a ver, mas foi feito tudo dentro dos prazos processuais, penais, e não há nada a se falar a esse respeito. Legal, Vera, muito obrigado pela sua participação, aqui em Os Pingos nos Is, nesse dia quente, de muito debate, principalmente nas redes sociais, a gente acompanhou em detalhes, então, o julgamento, que acabou decidindo, pela permanência do Lula, na prisão, lá em Curitiba, a senhora é muito bem-vinda, mais vezes aqui, a Jovem Pan, boa noite, bom trabalho. Muito obrigado, e eu que agradeço, uma boa noite. Tchau.